E isso é a vida neste mundo. E isso é a vida na eternidade. Não existe melhor comparação. O nosso tempo na Terra é um minúsculo grão de areia num extenso litoral. É um sopro, uma neblina, uma sombra que passa. É assim que as Sagradas Escrituras descrevem essa vida. O percurso de uma ponta a outra é muito rápido. Veja como o começo e o fim da nossa passagem por aqui são parecidos. A vida pode parecer longa, mas não é. Parece que temos todo o tempo do mundo, mas não temos. Uns até completam o ciclo natural da vida, mas depois desaparecem. Já outros não chegam nem perto. Ninguém sabe qual será o seu último dia aqui na Terra. A vida é breve. É frágil. É bem provável que da sua árvore genealógica você saiba no máximo o nome do seu bisavô. Mas e o trisavô? Tataravô? Quinto avô? Pessoas importantes que foram responsáveis de gerar a sua família. Mas depois da sua morte, o tempo apagou suas lembranças. As fotos são raras. Os documentos foram perdidos. O nome ficou esquecido. Eles passaram. Um dia, no máximo, seremos um porta-retrato na estante e depois, nem isso mais. Um dia você morrerá e seu corpo será enterrado. Porém, o corpo é apenas uma casca externa que contém algo eterno. Você é uma alma. Ela não pertence a você. É você. A sua essência imaterial. A sua totalidade. É loucura presumir que a vida é só aqui. É insensatez viver apenas para o aqui e o agora. Tudo, tudo isso passa. Há uma eternidade. Um paraíso para perseguir. E um inferno para evitar. O verdadeiro você existirá para sempre em um dos dois lugares. Todos que já passaram por este mundo e não lembraram de cuidar da sua alma em vida. Neste momento, no tormento eterno, são obrigados a lembrar de tudo. Das escolhas erradas. Dos conselhos desprezados. Do dia em que ouviram falar de Jesus. E do dia em que o negaram. Quanto tempo mais teremos de vida neste mundo? Um dia? Um mês? Trinta anos? Seja quanto for, é insignificante comparado ao sempre que haveremos de viver. As escolhas que você fizer aqui, determinarão seu destino eterno. A morte é inevitável. E perder a alma é o desastre final. É a única perda da qual você nunca poderá se recuperar. Faça tempo para Deus. E não viva um dia sem pensar no seu verdadeiro futuro. Pense nisso. A vida é curta. A eternidade é longa.